Aí pessoal, o cultivo do camarão. Camarão no cultivo. Aqui para as bandas de Macaú. Veio o Golopes e Barreirinha. Nesse trecho. Olha o tanque aí, ó. Aí o tanque está à direita. Olha aí, ó. Chegou no camarão. Passei num tanque atrás e achava que era sal. Não era. Era camarão. Esse quadradão assim, ó. Esse é camarão, rapaz. Me explicou, ó. Eu acho que é só para irrigar. Bogueira aí, ó. Passando o bogueira. Aqui já esgotou. Está seco. Aqui parece que não deu em nada, hein. Um tanque aqui que já era. É isso aí. Vamos que vamos. BR-406. Rio Grande do Norte. Bom destino a Natal. Pessoal, toma cuidado ali que vem vindo o Jumentinho. Olá, rapaz. É isso? É, pessoal. Aqui a gente vai passar no bachil. Está passando no nosso carnaúba. Tem um garapézinho aqui debaixo. Olha que beleza. Raridade. Por isso que tem essa carnaúba. Sai disso, meu povo. Você não desce o bachil. É seca, seca, seca. É por isso que não se planta, né, aqui, né? Incrível, né? Esses estados aqui do Nordeste. A maior parte é assim, ó. Só que saiu do Maranhão. Ficou feio no Piauí. Ficou feio no Ceará. E também esse trecho aqui. Continua aqui próximo do mar. Continua assim, ó. Dos dois lados. Às vezes está num lugar mais alto, perde. Os dois não perde. É meio difícil. A agricultura num lugar desse. Não mancha, meu povo. Olha como é que é, ó. Aí o povo se vira como pode, né? É a usina eórica. É o sol bem na beira do mar. E o creme de camarão. Quando passa na fazendinha, aí vem uns carneiros, uns cabreiros. Mas é bem pouco. A maior parte não aguenta esse repuxo, não. Aí, ó. O resto de muro é uma casinha aí abandonada. Muita casa abandonada aqui. E diga-se de passagem. As casinhas bem desumildes. Que o pessoal não ventou. Lá na frente estou vendo uma casa. Vamos ver o que que tem lá. Vou segurar até lá essa filmagem. Pra ver o que tem lá. A pista é boa. A paisagem é dura. E estamos próximos, perto aqui do mar. Aperto, perto. Rio Grande do Norte BR-406. Nesse dia 18 de setembro de 2023. Agora, 10 horas e 30 minutos. Nós estamos partindo aqui em sentido a São Miguel do Gostoso. Todos. E mais para frente é Natal. Meio que estejamos a uns 300km agora de Natal. E a vegetação é essa ali mesmo. A residência que eu falei pra vocês está ali, ó. Tem até o aspecto de abandonado. Olha. É. Um clima desse. Não é fácil resistir. É nós da BR-406. E o moço só assistindo de camarote. BR-406, quilômetro 44. Tempo meio fechado. Parece que vai chover. Mas é difícil. Estamos chegando aqui numa vilinha. Pelo jeito, pouca gente morando. A igrejinha. Esse aí abandonou. Aqui umas casas ali. É. Aqui também parece que já deu tchau. Ali também. Não sei se está ou não está morando. Ali tem mais duas ali. É pessoal. Aqui. É fibra, hein. Alguém falou pra mim lá atrás aí. Falou, rapaz. Essa época do ano aqui é o seguinte. É uma garoinha. Uma chuva de 20 milímetros que você não vê não. Eu vi umas nuvens aí carregadas. Parece que vai chover, cara. Você fica naquela impressão quando você vê essas nuvens lá pro sul. Que vai chover. Eu estou torcendo porque, ó. Tem até uns pinguinhos, ó. De longe sempre estava a luz que parecia que estava caindo água. Estou torcendo, ó. Pra você ver, ó. Comecei a gravar. Sol e uns pinguinhos. Deus abençoe que chova. Porque, olha. Depois da região norte lá de Belém, não vinha mais chuva. Por exemplo, o Maranhão sem ver chuva. Galinhos, acessam aqui logo. Usei o Maranhão sem ver chuva. O Piauí sem ver chuva. O Ceará sem ver chuva. E agora, ó. Nessa vegetação seca aqui, ó. Atrás estava bem mais seca ainda. Agora uns pinguinhos, rapaz. Uns pinguinhos. Deus abençoe que cai água. Mas eu acho que vai ficar nisso. Se cair, eu vou estar gravado. Se não botar é porque não caiu. Vamos ver o que reza pra cá ali. Esse som é muito difícil. É só esse pinguinho mesmo. Jocama, Ceará, Mirim e Natal. Agora, quilômetro quarenta e seis da BR. Quatrocentos e seis. Tem alguma furduce ali. Quem que é aquela furduce ali? Vamos ver o que tem nesse furduce. Antes da gente ligar a câmera. Tem alguma ladroja aqui. Aguarda para o acostamento. E a gente tem galinhas. Sei lá se a porta tem galinhas. Sei lá, ó. Praia de galinhas. Praia de galinhas, aí. A moça falou que é praia de galinhas. Esse aí já fugiu. Não tem mais nada. Aqui um gadinho bem magro. Uma cerquinha. Casinha. Uma roupinha no varão. Aí, ó. Tem um gadinho lá, ó. Pessoal melhor aí aí. Batalhando aí na sobrevivência desse nordeste brasileiro. Os peguinhos já foram embora. E a seca voltou. Uhul. É nóis. No Rio Grande do Norte. Pessoal, presta atenção nessa gravação que vale a pena. Aqui uma torre eólica. Comprimento. 79,95 do veículo. Largura 41. Olha. Ela começa aqui. Essa é só a asa. É oitenta metros desse veículo. Agora eu não sei. Se tá contando oitenta metros a asa ou o veículo total. Dá uma olhada aí, ó. Comprimento 79,95. Oitenta metros. Largura 4,18. É o veículo. Você vê essas asas voando. Girando lá em cima. Não faz noção que é tão grande. Fantástico, fantástico. É o povo. É enorme demais. A gente chega perto da torre. Dá uma olhada assim. Não parece ser tão enorme assim. Praticamente oitenta metros. É grande demais. Isso é só que gira, hein. Só de um lado. Meu povo. Fantástico, hein. Essa valeu, hein. Tchau. Tchau, tchau.